Oi pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal crochê da Lu, como vocês estão? Eu, gente, estou atarefada, não estou podendo gravar muito para vocês e olha que eu nem tenho tanto vídeo aqui, dia a dia com Lu não, viu? Porque eu não andei bem esse final de semana, bati o dedo, mas na verdade fui descer ali da sala aqui para a área parece que destroncou, deu um estralho, ele está roxo, é o segundo aqui, depois do dedão, ele está roxo e aí, gente, o que acontece? Perdi até a graça no domingo, foi ontem e aí hoje eu estou gravando passo a passo, tá? Já levantei gravando, gente então, aí está bem corrido para mim, estou fazendo errado aqui mas eu vim abrir o vídeo com vocês, olha aí para vocês verem ali está a tampa do vaso, que eu acabei e aqui eu estou gravando o encaixe do vaso, tem que gravar o porta-papel gênico. O Deide foi lá para São João sozinho, coitado? Daqui a pouco ele está aí é, daqui a pouco nada, né? Ele está sem internet, ele arrumou um lugar com internet lá mandou avisando que está bem e aí eu já estou aqui, ó, enquanto eu estou gravando um com esse daí estou deixando carregar, que eu estou adiantando as carreiras e... como que eu digo para vocês? E aí eu estou editando aqui a tampa do vaso já para mim, já jogar para o YouTube que eu quero postar tudo essa semana vamos ver se eu vou conseguir, pelo menos a tampa do vaso eu vou aí aqui é a hora de arrematar e agora eu vou vir com o rosa bebê o peitinho não comeu e aí, ó, agora eu vou fazer mais duas carreiras aqui no rosa bebê para começar o encaixe estou fazendo o tapete, eu comecei com quatro carreiras mas... é... esses daqui, como eu estou usando barroco, então eu estou fazendo só... é a mesma contagem, né? sete de um... é sete antes das intercalações mas o tapete eu comecei quatro no cru e depois três no laranja e nesses eu estou fazendo três no branco e quatro no rosa bebê porque o rosa bebê eu tenho bastante, agora esse branco não então para dar aí, eu creio eu que, acho que a passadeira não vai dar porque teria também que fazer os dois tapetes da passadeira e eu não tenho mais branco da barroco não aí comecei agora aqui, está um calor já achei que ia ficar, mas vou ter que aguentar, gente vou aguentar em nome de Jesus ainda falta o porta-papel gênico, creio eu que é bem mais rápido o porta-papel, gente, vai ter que gravar tudo porque é tudo uma carreira de cada cor então... creio eu que vai ficar bem bonito e aí eu estou aqui gravando, mas não podia deixar de gravar para vocês quero agradecer a vocês por estar me acompanhando até com medo no final do ano, né, gente as visualizações caem bastante e aí eu estou com medo, estou pedindo para Deus para ser monetizada antes no canal de Passa a Passa porque Passa a Passa é o que mais dá dinheirinho no final do mês, né é videoaula, Passa a Passa então aí eu preciso, né e aí eu parei de postar no crochê da Lu mas eu tenho fé que Deus vai me honrar no meu esforço e essas primeiras videoaulas eu não estou perdendo eu sei que assim começar a ganhar eu vou ganhar delas também e assim nós vamos, né aí essas duas primeiras carreiras aqui eu vou fazer e de volta não vou fazer ponto aqui, ó aí eu estou no encaixe do vaso do modelo vende, vende muito está ficando lindo muito bonito, né então está bom, pessoal dê joinha aí para estar ajudando mais tarde eu eventualizando como que ficou, né é, se eu caber e se eu não caber, tá tem que gravar o encaixe do vaso que é bem rápido, creio eu e o porte-papia agenda também que é rápido e depois eu quero, pelo menos hoje iniciar a passadeira que aí depois eu vou terminando com a mudar, tá bom é um beijo para vocês um ótimo dia bom dia, pessoal vou finalizar o vídeo com vocês de ontem gente, ontem eu adiantei o modelo Dani está a ponto do do picô do parzinho e eu adiantei o avulso, tá falta fazer a tulipa vou fazer ele hoje e ó, hoje de manhã enquanto estava editando é, ontem eu editei os passo a passo para para destro e aí hoje eu já converti desse celular aí para canhoto é o encaixe do vaso e falta converter que a minha bateria já deu porque eu acabei de gravar o Embalho Fala e enquanto eu fui esperando editar, né eu já fui adiantando cedo, gente olha o cru dos barbantes para ele, eu vou até ligar vou até mandar para a Camila e para o Rafa deixa eu ver o Rafa aqui oiê, bom dia deixa eu pegar o cru aqui vou tirar uma foto do rótulo vou ver se ele tem desse daqui aí falta fazer os tapetes que esse daqui, gente eu medi, tá as partes oval do modelo Vende Vende deu 20 centímetros de cada lado dá 40, né então quer dizer que para 1 metro e 20 que eu medi 40, 40 20 mais 20 ou 40 passei vai dar 60 70, 80 80 centímetros deu essa base de lacinho aí nas minhas contagens ô Rafa, bom dia tudo bom ô Rafa eu fui um dia aí agora não estou me lembrando que dia eu passei aí no armarinho predileto aí eu peguei esse cru aqui desse lote tem mais aí Rafa? para você guardar aí para mim se tiver se você puder guardar um de um de 2kg para mim desse lote aí e aí gente então eu tenho que adiantar aí enquanto vai editando essas coisas falta fazer o tapete do modelo Vende Vende né e aí eu já vou empacotar aqui para poder enviar tá bom? creio eu que esse jogo de banheiro eu vou ter que colocar no pacote maior por quê Lu? por causa que eu não tenho um tamanho bom já vou comprar na Shopee aí eu tenho que ir lá pôr no correio hoje eu tenho que ir junto com o Davis porque eu tenho que ir pagar minhas contas também tá bom? é aí agora eu não sei se eu vou vai caber certinho é da minha cliente de tapete deixa eu colocar um papelzinho aqui gente escrito tapetes ah mas apesar né aí eu já vou imprimir que é até bom que a minha impressora precisa ser utilizada e parece que a Raíssa também me mandou alguma coisa aí ó primeiro pacotinho e agora ah gente um detalhe vou dar essa dica para vocês eu já passo o durex aqui para deixar bem quadradinho cadê? cadê meu Deus? aqui ó gente tô bem atrasado com vocês nos vídeos e aí ixi pra que que eu cortei pequeno desse jeito deixa eu aproveitar e colocar aqui na onde que eu esse daqui eu vou passando eu vou passando em volta aqui ó vou passando em volta pra ele ficar pra ele ficar quadradinho ó então aí agora eu colo meu adesivo aqui por fora pra fazer propaganda nos correios também né sempre tem um curioso né vai ver meus canais aproveita e se inscreve agora o importante desses daqui ó que tem o crochê da lupa passo a passo né então eu fico bem legal ó crochê da lupa passo a passo crochê da lupa aqui vai a etiqueta então eu coloco aqui do ladinho ó aliás vou colocar um de cada lado né se não divulgar um tem o outro coloco um de cada ladinho pra fazer propaganda mesmo esse daqui é o de tapete apesar que dá pra ver né que é de tapete aí agora esses jogos aí não vai caber nesses pequenos é aí que vou ter que pôr no grande e comer um pouco aqui nossa gente as minhas gavetas eu vou te falar uma coisa pra vocês elas não param deixa eu erguer vocês um pouquinho aí que eu fico cortando minha cabeça aí tem esse grandão aqui ó que eu tenho que comprar um menor que esse pra caber tipo esses jogos olha ele é muito grande vai ficar grande mas os meus pequenos não dá então eu vou colocar aqui vou colocar um em cima do outro olha aí eu aperto assim ó vou chegar um pouquinho pra cá pra ficar bem um em cima do outro tá vendo aí aqui do lado pra não ficar sobrando que vai ficar né eu coloco um durex pra segurar aqui tá vendo aí fica um saco meio torto mas aí nós dá um jeito aí eu começo a colar do lado de cá eu vou tirando aos poucos tá pessoal vou tirando aos poucos aí ó tá vendo com um baita de um pacotão que agora eu termino de ajeitar aqui tá vendo pra ficar um pacote harmonioso aí eu passo um aqui assim e meio tá vendo e aqui também né deixa eu ver onde eu vou colocar a etiqueta aqui coloco um adesivinho também pra fazer propaganda não esse eu vou colocar aqui não vou colocar aqui do ladinho aqui bom agora guardar os lixos pra não juntar as coisas e gente qualquer hora antes depois que eu vim de São José os brindes que eu tenho aqui eu preciso empacotar um monte que esses daqui não vai dar não pro final do ano não agora guardar essas embalagens aqui pegar gente olha lá vai abrindo sozinho eu preciso pegar pra fazer vou esquecer de guardar uma embalagem aí tem a aula pra mim terminar de gravar ah então você já vai vir essa semana ai que benção Rafa então se você puder trazer pra mim nossa esse lote tá tão bonito eu tô desconfiada que eu tô querendo sei lá Rafa você pode trazer dois de você pode trazer dois de dois quilos fio seis e e um de dois quilos fio oito fazendo favor eu acho que deu pra entender né é dois de dois quilos fio seis e um de dois quilos fio oito dessa cor aí 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 eu vou pagar viu Rafa eu vou pagar e aí pessoal tá aqui prontinho pra ser enviado glória a Deus aí o que você faz agora agora eu vou medir pesar medir pra imprimir na impressora então aí eu fico perdidinha aqui tem que pegar um papelzinho gente aqui é folhas que que as pessoas acham que não serve pra nada eu deixo aqui pra fazer isso né pra mim não perder tempo aqui e é esses papelzinhos que as vezes não dá nada eu gosto de pesar medir tudo certinho aliás preciso de um caderno pra pesar certo aqui ó o peso peso 1 quilo 323 mais é altura largura e comprimento aí aí tem que medir esse cadê minha fita métrica já sumiu o senhor minis que tava brincando cedo ele me deu um trabalho cedo olha lá gente tudo abrindo tudo sozinho parece elevador vocês veem que não é mentira acabei de fechar ai que nossa eu tenho uma vontade de bater nesse prender gente mas uma vontade cara porque eu fui pagando tudo adiantado nossa por Deus tão céu ó então aqui deu 30 por 31 30 por 31 e a altura 15 esse aqui é os tapetes ah e outro detalhe tem que separar os pares que eu vou começar pra fazer e mais um jogo de passadeira que eu também vou pegar pra fazer porque gente ó aí eu tenho esse vídeo aqui né do Embala e Fala tem a produção do mês e e e tem o jogo de banheiro vende vende pra mim acabar só falta a aula do Porto Capel Gênero que aí já é mais um vlog e tem a passadeira que primeiro eu tenho que fazer é essa pra depois gravar a videoaula tá bom então vamos lá pesar o próximo aqui vamos pesar esse tão pesado vamos esperar parar aqui jogo de banheiro tem 3 quilos 210 peso 3 quilos 210 altura largura e comprimento tá aí gente ó agora vamos medir então hoje vai ser bem corrido pra mim mas ainda tem que sair ainda né como eu falei pra vocês e eu vou esperar o dedo puxar peso que ele vai me levar e aí eu já quero fazer tudo né eu tenho que já agilizar pra mim quanto menos sair melhor é deixa eu medir agora aqui comprimento 43 a largura 26 a largura né na verdade é 29 deixa eu ver não é 26 e a altura por 27 então é 27 a largura e a altura 26 é sempre pessoal o lado maior é o comprimento o lado menor é a altura e entre o maior e o menor é a largura tá bom é então tudo certo aqui pesado bonitinho bonitinho vocês vão aproveitar comigo aí vamos organizar as produções quero começar com esse joguinho aqui e detalhe tá pessoal eu vi o modelo dando lá na sala que eu quero fazer mais mas eu quero ver se eu tenho o paramelo aqui tem achei que não tinha que eu achei que tinha vendido deixa eu ver aqui mas parece que tem outro ali ah mas é fio 6 fio 6 que tá ali tem esse daqui fio 8 tem aqui atrás né não falha é bom então vai dar pra mim fazer assim o que eu quero fazer vou mostrar pra vocês aqui gente deixa eu mostrar pra vocês eu tenho aqui um cone de 800 gramas fio 8 e tenho mais outras cores eu fiz um tapete lá na sala que ficou lindo gente que se eu fizer daquela forma vai ficar perfeito aí o Rafa vai trazer e aí eu queria fazer mais principalmente agora final do ano um vermelho um vermelho aí tons marrom é é o modelo dame com tulip é um amarelo um vermelho deixa eu ver qual cor mais eu acho que o verde esmeralda também ia ficar muito bonito amarelo já fiz então esse daqui vai ser feito no palha não esse eu vou fazer com o peludinho que eu até perdi meus peludinhos aqui eles estão aqui meus peludinhos tá aqui então vai ser assim esse daqui vai ser em tons de verde água tá sim vai ser em tons de verde água e eu não me lembro se eu tenho palha fio 8 ah tem sim tem palha fio 8 vou ter que abrir porque fio 6 não sei não ah não gente não vou abrir não vou usar fio 6 né então aqui vai ser nesse daqui olha que lindo nesse daqui é o peludinho que eu vou fazer o modelo retangular ou o modelo vendo a certa tá é o modelo vendo a certa vai voltar com tudo esse daqui agora tem que ver se tem verde esmeralda fio 6 aí pessoal não tem eu tenho dois verdes esmeralda que é fio 8 ó então eu acho que realmente eu não vou usar tô bem em dúvida aqui fio 6 e o verde água também não tem fio 8 isso daqui é fio 6 deixa eu ver se eu tenho como verde água tem verde água fio 8 eu tenho é gente se eu usar o fio 6 aí não tem verde água fio 6 é verde água fio 6 tem mas não tem verde esmeralda fio 6 eu ia ter que abrir né eu ia ter que abrir e agora hein pessoal o que que eu faço porque esses daqui são fio 8 ó é só se eu não usar o verde água porque eu já vou usar na base então vai ser isso então essa vai ser a primeira as cores dos meus tapetes e aqui gente junto com esse par eu vou até montar a foto aqui mas primeiro eu tenho que dar uma limpada nessa mesa o meu espanador porque tá bem sujo aqui mas nem eu que sujo não viu é que cai aí das beiradinhas da construção maravilhosa vou colocar vocês pra cá pra limpar o canto ali sabe por que que eu quero já gravar gente porque graças a Deus eu já tenho vídeos adiantados aí eu vou só terminando depois eu gravo vou terminar o que tá lá na sala hoje aí depois já quero pegar essas passadeiras hoje não que ainda tô cansado das duas aulas vou ver se eu gravo o porta-papel gênico e depois a passadeira tá é aí já limpei aqui então aqui ó tá as nossas ô meu Deus aqui é aqui suja tudo tá limpando todo dia é e aí pessoal e o próximo que eu tá vendo ali que eu não tenho vai ser em tons de vermelho que eu vou fazer tá o tom de vermelho gente pra destacar a flor eu vou fazer ó com o peludinho eu vou fazer com o peludinho pérola eu ia fazer com a areia dos barbões de predileto é eu acho que eu vou fazer com a areia mesmo vou fazer com a areia dos barbões de predileto a cor 03 tá é e esse daqui em si eu vou fazer ver os barbões que eu tenho aberto ah é então eu vou usar o barbão de fio 8 esse daqui ó vermelho fio 8 vou usar é e esse que é o problema não sei se eu vou fazer com o modelo tulipa retangular ou se eu vou fazer modelo nossa tá bem difícil ou modelo ou modelo vender certo é então é isso tá aí a lua agora vai imprimir eu preciso ver o endereço delas aí eu espero que vocês tenham gostado é muitos envios graças a Deus e aí eu vou pegar firme aqui e ver o que eu vou tá produzindo tá que Deus abençoe vocês aí as vendas de vocês no final de ano abençoado por Deus né gente que nós tenhamos que olha tá uma benção então tá bom tá é ainda tem que gravar rios pro Instagram um beijão até o próximo vídeo eu venho mostrando pra vocês o tapete que eu tô fazendo na sala tchau